Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me enrola, eu não sei dizer não Se eu te olho fica um desejo do gosto, doce do seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira a sua volta, é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que me entende dentro, que volum grande sentimento Eu só sei que é amar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que me entende dentro, que volum grande sentimento Eu só sei que é amar